salve salve a todos que acompanham o nosso podcast conversa boa mais uma edição no ar do nosso podcast uma satisfação tá aqui com vocês mais uma vez e não esquece curte compartilha se inscreve no canal ativa o sininho aí e vai mandando para todo mundo para que todo mundo possa ver a gente aqui e hoje estou aqui em luiz correia para conversar com essa figura que esse cara que é parlamentar de mandato aqui na cidade de luiz correia wilton veras vereador um dos vereadores mais novos aqui do município e dizer que uma satisfação ser recebido por você pra gente trocar uma idéia bater um papo aqui como eu te disse a pauta é livre a gente vai mais conversar do que ser uma entrevista em si e meu irmão muito obrigado por receber agradeço e o espaço é seu eu quero só agradecer por receber a gente aqui a gente vai conversando pode ficar à vontade pra se apresentar quem é o wilton pra que todo mundo conheça mais que esse cara que esse jovem vereador aqui do município de luiz correia primeiro lugar me agradecer por estar vindo até o nosso gabinete para gravar né conversa boa conversa boa vamos tentar fazer uma conversa boa hoje ótima então me apresentar aqui rápido né o podcast é eu sou o wilton velas vereador aqui de luiz correia em tá aqui para fazer essa conversa boa agora começar é bem novinho a idade pode falar né tem cara de novo né se tivesse cara de velho com a idade com pouca idade é complicado né mas ele cara era de novo pode é bem novinho já vereador e tu fosse candidato a primeira vez com 18 anos né que é o que a constituição permite justamente eu fui candidato em 2000 e 2016 assumir um partido já bem novo já presidência na época eu era filiado ao pdt e aí fui presidente do diretório municipal de luz corrente organizou fui candidato pela primeira vez tirei 289 votos e aí fiquei como suplente de vereador aí e já chegou a assumir ainda que ele mandou em 2000 e 2019 assumi dois meses e meio três meses ali né fazendo um trabalho aqui já chegamos infelizmente chegamos no no final do ano é de 2019 2018 2019 é já quase no recesso parlamentar participei de poucas sessões né o retorno e aí o titular da da vaga voltou e a gente saiu e aí em 2000 e 20 foi candidato novamente e agora tornei vereador titular beleza mas antes que a gente fale bem aqui dessa sua atuação política a gente vai falar aqui do hilton menino nasceu aqui mesmo escorrer eu nasci em 1996 o escorrer né sou filho do seu Ivan e da dona mazé nós é que aqui a gente no piauí dinersão nascido e criado nascido e criado no bairro searazinho é um bairro da minha infância não é um bairro bastante populoso e é onde eu nasci me criei estou crescendo né tanto tanto como pessoa como político tudo e a gente não pretende sair de lá tão cedo e a tua atuação quando menino ali estudando estudando aqui também eu dei no na escola em frente minha casa no josé maria de lima escola pública que do município é minha formação de base foi não foi lá desde a creche até o quinto período lá na educação básica né depois estudei na escola estadual que é o manuel rodrigues vieira que é do estado e aí e já não na escola estadual já fui para o técnico né fazer a escola o ensino médio e fazer o técnico em parnaíba eu sou formado em técnico e comunicação social hoje então entende da nossa área é mas assim lá no maranhão a gente diz quando menina muito levado na escola é tentado era tentado era mas tinha mais ou menos em alguns pontos eu era meio que meio que quer ter às vezes era bastante né já comecei a destacar nessa questão aí do dos grêmios nem ali como seja a sua atuação política já vem desde a escola vem na realidade eu nunca fui candidato ao grêmio mas eu ajudava ao time a crescer era meio que o cabo eleitoral a liderança do grêmio a gente era na época era candidata mulher eu lembro o nome dela acho que era sara ela era candidata ea gente ajudava lá ela a se destacar né nas turmas cada um líder e tal é interessante essa situação de grêmio que acaba envolvendo e cria uma participação do jovem na situação democrática da coisa que legal né e os teus amigos assim daquela época de escola são hoje pessoas que que participaram da tua campanha política uma na realidade é quando eu completei 15 anos para 16 eu comecei a ter acesso à internet e eu aqui nós não temos rádio até hoje nem teve nem nada só tem uma globo sbt a record e eu vi a necessidade de de criar um blog falar de informação e tudo e aí eu comecei a me deparar com a realidade de de fazer algumas críticas ao modelo da administração de como era tratada a situação e aí com isso me deu um crescimento maior e as pessoas da escola é o muito novo ainda estudando ainda na escola que eu mostro blog eu já tinha um blog e aí montei comecei a fazer algumas críticas né e aí se me trouxe algumas isso em dois dois mil e em dois mil e acredito que era em dois mil e 14 o prefeito aqui era aqui na época prefeita que era 2014 era adriane prado era uma prefeita prefeito inclusive participei na campanha não fazia a juventude fazia aquele aquela crítica no blog depois não antes é não tanto ela mais participava da da campanha ativamente com jovens e tudo existe um grupo de grande joga eleição e aí eu montei um blog já na campanha também com o objetivo de divulgar as agendas e tudo e aí depois a gente viu que a administração seguiu os rumos meio que diferente a gente começou a fazer algumas críticas e mostrar a realidade para as pessoas não tinha ligação tinha e o outro assim a essa tua vontade a sua vocação pela política entrar na política tem um mandato vendo a família não foi da sua cabeça mas na realidade não desde pequeno eu acho que isso acontece em política do interior inteiro né desde pequeno a gente correr atrás de carro de som de campanha na época tinha eu era colecionador de santinho quanto mais santinho mas eu ficava animado então até um pouco tempo atrás ainda tinha várias caixas mas aí acabou que morfando com um país né eu tinha santinho de quase todo mundo estado na campanha estadual de presidente eu gostava muito e aí isso acabou que eu acho que foi no crescimento né acabou que entrou na veia não sei mas foi muito interessante eu acho que talvez seja uma questão até de propósito mesmo né às vezes nasce com aquela aquela situação de gostar eu gosto e tem que gostar na política é uma coisa que tem que gostar nem meio de vida nem meio de ganhar dinheiro se você entrar na política pensando em ganhar dinheiro você não vai servir a população né serviu a população naquilo que você propôs então eu entrei na política propondo uma situação de renovação de inovação de ideias de ser diferente uma coisa que se você for candidato você chegar na casa do Luiz Corrência ele vai dizer assim Elivaldo você só vem na minha casa de 4 em 4 anos então toda casa que eu chegava né para entregar o santinho para falar na proposta o cara falava a mãe você só vende 4 em 4 anos você só vende 4 em 4 anos nessa hora mas eu não fui variador ainda e eu acho que o eleitor ainda erra porque é de 2 em 2 anos 2 em 2 anos que tem eleição do estado e aí que foi que eu falava o seguinte mas não fui testado ainda e aí quando eu cheguei aqui na câmara é o seguinte é um uma situação que eu vou remar contra né porque aqui o que acontece realmente tem esse esse essa cultura de que os políticos vão atrás do eleitor mas de certa forma eu vejo o seguinte eu acho que há um período em que o político vai atrás do eleitor e eu acho que tem um período em que o eleitor tem que tem que vir para cobrar o político exatamente você recebe muita gente aqui no gabinete foi recebe meu gabinete é aberto segunda a sexta-feira de sete e meia da manhã até 12 horas eu atendo aqui três vezes três vezes na semana segunda quarta a sessão aqui é que dia nas sextas-feiras sexta qual é o horário é a partir das nove horas da manhã 9 da manhã é e eu acho até interessante que a maioria das câmaras que eu conheço nos interiores a sessão é a noite à noite à noite mas ele já foi tentado mudar para a noite mas ainda era acaba por conta de que alguns variadores mora 80 quilômetros de distância acaba se tornando um pouco mais difícil acesso para eles virem à noite pouco mais cara e o município aqui é territorialmente extenso né como é que como é que é visitar esses povoados aqui tu visita povoado longínquo tipo a 80 70 quilômetros aqui é a dificuldade até 90 quilômetros é difícil administrar isso nós temos é muito difícil escorrer uma cidade não escorrer como se fosse uma eu compara como uma asa de borboleta naquela é ela se curta e as asas ficam grande assim o mapa e eu descobri eu gosto de sempre ficar estudando os tamanhos da cidade eu descobri que luiz correia é maior do que o estado de israel do país com o escorrer maior que israel aí quando a pessoa falar o vereador no ano e tal mas é muito difícil embora a gente tem um salário aqui que numa cidade como escolha seja razoavelmente bom é mais a gente tem uma certa dificuldade até por conta do aumento do combustível eu ia te dizer o custo de vida hoje está bem caro se tacar o vereador imagina a população comum que vive de salário mínimo ou menos de salário mínimo né então se mais um pouco nos corretos é um povo muito trabalhador né então assim eu fico vendo a eu sou muito do lado da justiça social primeiro lugar tem que ser justiça social então como eu falei na questão do só vem aqui em casa de quatro em quatro anos assim que eu ganhei a eleição foi aquela situação de pandemia aumentando os casos subindo e aí eu ficava na dúvida se eu vou na casa do eleitor se ele me recebe ou não a gente deixou passar um período e começou a voltar a agradecer aos poucos em alguns casos nem divulgava para não ter aquela situação de crítica você tá andando nas casas né um período mas visitei muita gente nesse período a recepção foi muito surpresa se as pessoas ficam é tipo assim as pessoas não quero te pedir nada que tenha uma cultura de que se o é se você é visitar as pessoas vão te pedir tal na verdade não tem isso que as pessoas têm elas têm um problema na rua acho que um problema na iluminação pública água situação de que ela não está conseguindo na fila do sul e às vezes precisa de uma cobrança da muita gente não está mais a eu eu aquele voto de cabeça que você paga uma situação com eleitor e ele é obrigado a votar eu acho que o eleitor está mais politizado mesmo tá hoje nós temos uma coisa é talvez você não tem um computador físico na casa do cidadão mas você tem wi-fi e ele e pode não ter televisão né pode não ter televisão na casa do cidadão mas ele se tiver cinco pessoas na família três ou até quatro tem um smartphone na mão então hoje as pessoas estão informatizada tem acesso à informação antigamente hoje não é pra vir na cidade de se destacar de 90 quilômetros vim na sede do município para saber de alguma informação é verdade era muito difícil uma vez no mês e talvez uma vez no ano não é hoje não você aconteceu aqui a pessoa sabe na comunidade distante de 80 90 quilômetros cada vim aqui uma vez por mês na sede receber dinheiro e aí tinha coisa do correio receber uma carta a informação chegava lá hoje não aqui mesmo está gravando com um equipamento bem simples smartphone hoje a gente consegue lá vai produzir muita coisa e produzir informação isso é verdade então a gente tem é buscado né na política nós temos uma política um pouco ainda arcaica antiga e a gente tem tentado mudar a realidade da questão do contato com eleitor hoje o meu nome de telefone é o mesmo da campanha de oito anos atrás que muita gente muda tem muita gente muda que eu até chegou a entender porque assim às vezes o eleitor não compreende o político e o político não compreende o eleitor então em caso de urgência lógico que ele vai ter a lembrança do político tem fulano tal será que ele pode me ajudar então ele entra em contato e às vezes o o vereador político né ele ele tá quase que esgotado de tanta gente entrando em contato e né tá procurando ele e tal então às vezes ele quer um pouco mais de privacidade como eu ainda não tenho filho né e sou praticamente 100 por cento dedicado a essa situação da política eu meu telefone é livre né eu respondo no whatsapp quando eu não atendo a ligação retorno depois para tentar saber o que é tentar buscar esse contato né se eu posso ajudar é eu sou realista de como eu posso ajudar se eu não posso ajudar eu nem atrapalho nem gera expectativa naquela pessoa que está falando comigo né pra mim vem tal dia eu vou resolver não eu vou ser sincero com ele de que naquele momento não tem a condição de viabilidade de ajudar ele com aquela situação é que você convive com pessoas que já têm mandatos na essa relação como é que é a relação aqui dentro do parlamento tem alguma diferença aquele cara mais antigo que vê assim o eu confesso a esse menino aí novato não sabe nada ou tenha o respeito a idade não faz diferença aqui dentro eu acredito que é que a relação de vocês aqui dentro eu nunca vi nenhuma situação de preconceito por ser mais novo você mais mais antigo assim eu tenho uma opinião formada do modelo em que se pratica a política dentro da câmara eu acho que o vereador ele é a pessoa que mais próximo da população tá lá no bairro é o que tá tá visitando um vista no hotel e conhece mais os problemas e nós somos um pouco e meio limitado mas é fazendo assim uma crítica ao modelo tem variadores tem 4 5 mandatos então eu às vezes eu chego a perguntar o que qual a qual a situação em dois três mandatos o que foi feito de benéfico para a população entendeu né qual foram as ações foram executados o que eu conquistei o que assim às vezes é parece que a gente não está fazendo nada porque justamente a gente tem dificuldade da distância com eleito e o vereador já é limitado não tem verba de gabinete não não tem a função de administrador que é no máximo pode fazer um projeto uma indicação requerimento quem executa de fato é o prefeito é a prefeito e aí muitas vezes existe a questão política a minha idéia pode ser boa pode ser excelente mas eu não sou do mesmo partido e não sou do mesmo grupo então automaticamente na própria câmara na aqueles que fazem parte de outro grupo já já a pediu acredito que seja pedido até do administrador para que aquela idéia não siga nem nem pra ele é porque senão é aquela idéia pode ser avaliado pela população como boa e ele seja obrigado a executar ou a vetar e hoje chega a vetar a população da velho tá vetando algo que é importante para a população né e assim eu estou a ex oposição aqui da prefeita né isso acaba dificultando muito mesmo né a levar um projeto para a comunidade na realidade eu acredito assim que os pedidos né que a principal arma do vereador em toda a câmara municipal é a indicação e o requerimento então a população chega aqui traz a demanda eu faço requerimento e apresento é aprovado só que muitas das vezes essa esses requerimentos não são atendidos isso é coisa simples não é uma obra de construção de um ao bs que demanda muito recurso na obra para construção de uma grande praça é a recuperação de uma situação de buraco é uma recuperação de uma iluminação pública que o cara já paga no talão dele é a construção de um bueiro que os alunos precisam subir a calça né levantar a calça tirar o tênis para passar para ir para a escola não são ações às vezes simples de às vezes são não são executadas porque você tem a sua opinião política seu pensamento político diferente do modelo administrativo que eu acho que já é antigo aqui então essa tua inquietude uma questão social é que te fez entrar na política e e tu continua na oposição e pensa em agregar um projeto que possa trazer um benefícios maiores por luiz correia e assim fala no escorrentes dos correntes na realidade seguinte eu como eu tinha falado aqui eu não votava mas ajudava o grupo da juventude da ex-prefeita adriane prado a gente fez a campanha que foi muito bonita não tinha muita proposta para a juventude então acho que o que revoltou assim pouca juventude escorrer com relação a isso foram feitas muitas propostas e de fato não que vieram acontecer não foi coisa de palanque então muita gente se afastou e tudo e acabou que quatro anos depois você vê na realidade que não teve a reeleição esperada né mas eu acredito que todo prefeito que entra na cidade alguns e outros não eles têm se dar a sua contribuição seja em alguma área ele consegue dar uma contribuição mas eu acho que a gente precisa de algo bem maior tem que esperar além desses problemas corriqueiros com educação com saúde com pavimentação uma eletrificação iluminação pública aliás é principalmente na zona rural que a gente conhece as cidades em característica interiorana é bem presente esses problemas mas assim você é jovem e imagino que deve ter tido um público que votou em ti também muito jovem qual é a principal reivindicação deles assim o que eles mais querem essa juventude luiz correia se perde na realidade a juventude luiz correia se hoje ela é nós eu costumo dizer em luiz correia nós não precisamos mais trazer um engenheiro civil da cidade parnaíba não com preconceito com parnaíba mas hoje nós não precisamos mais é sei lá tem que ter um por exemplo nós vamos trazer um secretário um super secretário para colocar na secretaria de saúde porque o cara é o bom nós temos em escorrer o médico formado o cara que nasceu é de perto do do manguezal cara que nasceu no bairro ali mais distante formado em medicina porque que esse cara ele não pode é é fazer o modelo de gestão cara que conhece a realidade que saiu lá de baixo então a minha a crítica é com relação à juventude é essa de que eu acho que a juventude precisa alcançar um pouco mais de protagonismo dentro da administração pública da sua própria cidade eu não acredito que o cara que vem lá de outra cidade ele tenha interesse né de vinha desenvolveu essa cidade eu acho que o morar aqui morador ele tem uma ele tem um certo apego com aquilo ele quer ver a cidade dele bonita e morando aqui ele investe aqui então é primeiro ponto é esse mas sim eu tive muito público dentro da minha primeira campanha né algo que às vezes você já mais o cara não acredita porque já é um cara já antigo não é o idoso né o meu primeiro público na primeira campanha foram a maioria dos idosos e a juventude tinha discreto né não tinha tanto jovem acho que tinha três candidatos só na primeira eleição que eu participava tinha três candidatos jovens mas tudo era os cara mais de 40 anos as mulheres mais né uma idade mais maior e tudo mas não tinha assim jovens e tal nessa campanha agora de 2020 já teve mais a juventude mais presente tudo então acho que assim aos poucos vai alcançando e o fato de eu ter chegado aqui eu tenho uma responsabilidade ainda maior porque aquele jovem que não acreditou e tal ele tem que ver em mim que é possível ele chegar em algum lugar que ele queira e que eu não decepcione ele que eu não seja mais um que esteja sentado na cadeira se balançando para lá e pra cá e fazendo a mesma coisa que é praticada há anos então é disso eu 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 tenho uma responsabilidade com a juventude tu tens uma área específica de atuação ou tu atua em todos os campos aqui da na realidade assim a gente é eu gosto muito a questão social mas eu tenho criticado bastante a situação do orçamento público né que é uma coisa mais difícil de se entender mas eu acho que em primeiro lugar em você deve defender a questão de justiça social é muito fácil você ter na na sua mesa né você tá no ar condicionado você ter lá na sua casa a energia elétrica ter sua geladeira ter acesso à internet seu filho tá na melhor escola mas o cara lá na zona rural nem todo dia ele faz três refeição e a maior parte da população aqui é rural e aí o que que eu critico o orçamento público e isso garante a justiça social do cara ter o alimento dele na mesa é como aqui no escorrer nós temos o turismo né nós somos forte em turismo nós somos forte em agricultura e nós somos forte em pesca então nós temos um pilar macroeconômico que sustenta a cidade só que se você for olhar o gabinete da prefeita tem mais orçamento do que todas as três secretarias juntas então é esse tipo de crítica dentro do orçamento que eu faço porque assim a gente precisa organizar esse território aqui que é é o turismo nós temos que focar nas questões turísticas na agricultura nós temos uma secretaria que é praticamente para pagar o funcionário o orçamento que tá lá não dá para fazer nada é para pagar o diretor para pagar o secretário para pagar os funcionários e o dinheiro do investimento da compra do kit de irrigação da agricultura familiar a compra de um trator para dar o chão na época para plantar mandioca então é esses investimentos aí que vai garantir vai garantir o futuro melhor não entra na minha cabeça e acredito que na cabeça de nenhuma cidade que tenha a relação com a agricultura o seguinte nós temos quase que 70% da população zona rural então por que que ainda nós não conseguimos escorrer aí completar quase 90 anos já e por que que nós não temos uma escola técnica nesta área agrícola agrícola porque assim talvez o pai é o cara que tem 60 anos de idade não conseguiu ter uma formação porque tava na zona rural batalhando roçando e tudo plantando criando a família na geração de renda para a família mas o filho dele já teve mais oportunidade na educação e eu tenho certeza que o filho do cara que broca roça ele não quer continuar a fazer ele não discrimina o pai dele mas ele não quer ir para a inchada igual ao pai dele ele estava na situação que o pai está com a coluna arrebentada para criar ele então ele não vai querer um futuro desse para os filhos dele se tiver uma técnica agrícola mais moderna que ele vai fazer ele vai e tem que ser em áreas focadas não adianta pegar um cara do interior né que lógico hoje você tem os seus sonhos cada um tem seus sonhos não quer ser enfermeiro médico engenheiro mas você pega coloca uma escola técnica de turismo lá no interior não é o foco da área você tem que colocar uma escola técnica voltada para a agricultura para a péssica vocês tem quase 40 quilômetros de litoral aqui praticamente da péssica agricultura exatamente então assim é tem que focar em áreas e realmente vai gerar uma oportunidade para aquele jovem porque aqui a gente formou várias turnos de administração técnica em administração se a gente for pedir um relatório de quantos técnicos formados dentro do município de Luiz Correia na área técnica em administração estão exercendo um cargo em comissão ou um cargo efetivo na prefeitura de Luiz Correia nós não temos então é esse tipo de crítica que eu faço interessante essa essa observação que você fez aí de que o orçamento do gabinete é bem maior do que essas secretarias juntas aí três secretarias com possibilidade desenvolver um trabalho bom e três áreas com muito potencial de gerar renda e gerar emprego consequentemente aí eu te pergunto tu acha que tem alguma falha no parlamento e não cobrar e não tentar fazer emendas cobrar de fato isso né questionar até de forma legal é essa essa forma de de previsão dentro do orçamento eu entendo que o orçamento público é algo que é apertado todo prefeito é principalmente em cidade pequena tem um orçamento apertado mas o que acontece é preciso às vezes você meter a tesoura em alguns locais vamos lá nós temos um carro um carro 4x4 alugado então assim se esse carro é por ano é 221 mil será que realmente é necessário ter um veículo do ano alugado 4x4 para um gabinete do político né e se tivesse aqui na câmara eu recusaria 221 mil é um orçamento significativo se fosse aqui na câmara de luz correia para o meu gabinete eu recusaria né por quê porque eu acho que 221 mil reais a gente investiria sei lá na compra de vamos supor que seja motor para as canoas para a pesca vamos vamos botar para a agricultura familiar o cara que planta o cheiro verde a cebolinha que é forte aqui em luz correia mas é desorganizado entendeu então assim tem coisa que precisa ser cortada tem um número enorme de gratificações será que de fato é necessário porque assim às vezes o enfermeiro o cara que trabalha muito ele não tem gratificação e é esse pessoal que eu defendo que tenha gratificação e não o cara que recebe 2 mil reais ele ganha uma gratificação de mais 2 mil reais em cima do salário dele será que não dava para a gente dividir 2 mil reais é vamos dividir aqui essa gratificação para os enfermeiros a gente contemplava 4 enfermeiros além de dar uma ajuda para ele o cara que trabalha bem remunerado ele vai trabalhar atender melhor ele vai mais disposto né então ele está se sentindo valorizado eu acho que são prioridade o professor que é quem faz a gente chegar em qualquer lugar a saúde isso nem se fala ficou provado que quem segurou nessa situação que podem fazer enfermeiros técnicos médicos então são esse pessoal é que a gente tem que focar eu tenho que dar uma estrutura melhor não é um ambiente de trabalho melhor então esse tipo de crítica por exemplo nossa pesca aqui se você for num restaurante sair agora à noite qualquer horário meio-dia você chegar no mercado de luz correu se você chegar na praia de atalá dificilmente você vai encontrar um prato com um cardápio a lagosta e nós somos um dos maiores produtores de lagosta mas aí tu vai lá na secretária de pesca quando foi que luz correu produzir de lagosta esse ano de 2022 de 2021 qual foi a a quantidade de tonelada que saiu e nós não temos essa informação então assim o que que eu penso da pesca eu acho que um dos maiores investidores da pesca é o armador de pesca que veio do estado do ceará se instalou aqui mas isso precisa ser organizado na prisão quanto é que sai de lagosta para onde vai né porque que não fica aqui né porque que o peixe daqui não vai para o mercado municipal né então acho que essas coisas assim você precisa ser organizado tudo bem exportar mandar para fora não tem culpa consumir tudo aqui né mas eu acho que algo que é pegado aqui que é pescado aqui que é feito aqui que é cultivada que tinha que ficar aqui pelo menos a informação de quanto produz exatamente então assim a organização com relação a isso é a crítica que eu que eu faço eu acho que isso vai isso gera emprego então na tua opinião falta aí uma uma diretriz fala de gestão vale gestão planejamento não falta dinheiro eu sempre tive isso não falta de falta de gestão e pessoas com vontade de fazer a gestão acontecer porque às vezes você tem o dinheiro tem até a pessoa mas não tem a boa vontade na administração pública tem que ter o recurso e a boa vontade então tu tá me dizendo aqui que Luiz Corrêa apesar de ter todo esse potencial na pesca na agricultura no turismo turismo de vocês é muito conhecido conhecido mundialmente conhecido no Brasil inteiro o carnaval aqui uma fé era uma festa antes da pandemia é muito conhecida muito muito divulgada e muito visitada muita gente vinha para cá nesse período então tu tá me dizendo aqui que apesar desses potenciais a renda muito pouca a distribuição de renda é pouca e falta emprego falta emprego falta emprego eu acho que hoje nós estamos na semana santa e infelizmente eu vejo uma situação de que tem pessoas não todas mas que falta um alimento na mesa na semana santa então assim a gente vive uma situação pandêmica de pandemia que tirou o emprego cidadãozinho fazer o bico não é o cara o empresário que tinha já quatro cinco seis pessoas trabalhando hoje ele só tem cinco tem quatro que ele não deu conta não sustentou então o objetivo eu acho que era olhar por esse lado das pessoas tão desempregadas porque assim você perguntar se o cara quer a cesta básica ou ele quer um emprego de um salário mínimo ele quer um emprego de salário mínimo para ele sustentar a família dele entendeu e tipo assim o social ele precisa identificar as famílias que estão nessa situação de vulnerabilidade e tentar ajudar a gente sabe que nunca vai ser cem por cento mas é preciso ter o primeiro passo para identificar saber quem são dá uma oportunidade para ela não é ver ali um banco de emprego de como é que pode fazer situação da habitação social tem gente que está vivendo debaixo de um barraco tem que cair e aí é onde que tem que entrar o social entendeu onde tem que entrar cadeia vamos fazer não entra na minha cabeça que uma casa esteja caindo em cima do cidadão do escorrense nós temos uma licitação de mais de dois milhões de reais material de construção e por que que eu tenho essa licitação e eu não posso ajudar o cidadão o dinheiro é dele já já tem contrato assinado e tudo isso sendo executado então é incompreensível realmente então assim o vereador às vezes tem que olhar para essas situações e às vezes pode ser até chato esse papel de ser porque senão não são oposição à prefeita não são oposição prefeito nessa maior posição ao modelo de gestão entendeu o modelo de gestão eu acho que eu a gente tem que ser contra o modelo de gestão se você for olhar aqui o único voto contrário que nós estamos temos a oposição e eu em si nós temos aqui contra alguma coisa que veio do executivo da prefeita é foi um veto com relação às emendas do vereador mas não mais não existe nenhuma votação contrária vê que vem projeto de tudo nós votamos a favor mas infelizmente nós não somos visto quando é o nosso projeto da mesma forma orçamento anual global que gera em torno de 4 agora vai para 104 104 milhões é significativo foi significativo e arrecadação ele é significativo porém mal dividido a gente já falou aqui e a situação que arrecadação própria que vem e vem em torno de que a cada ação própria que tem tem a questão do iptu né tem o iptu tem a construção civil está avançando muito porém está desordenado nós temos um plano diretor que está abandonado há dez anos então precisa ser atualizado e nós temos tem muitas empresas sendo aberta né tem muita empresa então vem praticamente do comércio do turismo sem quase que 100% do turismo o turismo é uma indústria né que gera dinheiro é só praia de atalai ali emprega muita gente acho que tem espaço para implantar alguma indústria que falta indústria e eu acho que tem espaço e falta o oferecimento então assim a gente olha assim né para as cidades que deram certo se olha para sobral sobrado tem a grande em lá inclusive para ver essa região era para vir para parnaíba na época o comentário é que é para o parnaíba e o prefeito na época era mão santa de uma turma que disse por conta que era por conta da energia que não era suficiente e outros dias quero ficar do prefeito mas foi até gravado um vídeo teve uma discussão que teve uma discussão por não sobrar o senhor para sobrar é a segunda na cidade hoje do ceará a grande em lá já era 18 mil previdas sobre mais de 20 não imagina isso de cms dentro da cidade investir em todos os setores né então é a geração de de emprego e renda é importante é porque isso vai agora eu acho que falta ele o que está faltando é a gente oferecer uma área oferecer a estrutura de energia de água de saneamento para casa empresa venha se instalar eu tenho certeza nós temos a zp é bem aqui então há uma possibilidade ainda maior da gente atrair mais gente para próximo nós estamos a menos de 30 quilômetros da zp então será que empresário vamos vamos incentivar ele vamos tirar o imposto dele por tantos anos com certeza ele tem que ter incentivo o empresário ele 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 visa lucro né se tiver um incentivo vamos vamos fazer o seguinte vamos é chamar essas grandes construtor aí essas grandes imobiliárias mas tem muito espaço muita terra então vamos 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 dar as melhores condições para o cara vir aqui construir aqui né já ele já vai construir mas em cima da construção dele ele já vai em vez de colocar só o calçamento ele já pavimenta com asfalto né isso já dá uma visão melhor para a cidade nós já geram valor melhor de mercado então tudo isso conta na administração pública eu vejo aqui que apesar do turismo ser forte luz correia eu acho que a área que mais mais gera gera renda aqui vocês ainda têm problemas básicos como por exemplo com a água tem tem uma discussão agora até política nesse ano eleitoral de da construção da doutora do litoral aí que deve que deve melhorar esse abastecimento mas é um problema e água uma coisa básica para uma cidade turística não é como é que você se vê essa situação olha a doutora do litoral foi algo que por muito tempo foi a questão prometida né por vários governos e tudo e eu tô torcendo que se concretize agora e chegue até o cajuelho da praia porque muita região de luiz correia vai passando né vai passando dentro do povoado então muita gente ele já vai ser contemplado isso é um ganho enorme porém demorou muito a nossa crítica com relação à demora foram muitos recursos e a demora luiz correia teve uma dependência e no passado desde o século 19 essa cidade aqui esse município essa área que era chamada de amarração é bem antiga não é ela tinha uma dependência porque integrava parnaíba e ainda hoje acaba dependendo de alguns serviços imagino que saúde como vários municípios é circunvizinhos a parnaíba acabam dependendo da cidade vizinha de parnaíba inclusive até cidades maranhenses né você acha que luiz correia ainda é muito dependente financeiramente e é nesse serviço de saúde outras coisas de parnaíba ou luz correia já começa a ser mais autônoma é tipo assim nós é como dia às vezes tem um voo de galinha ele baixa que eu vou e pôde de novo mas sim parnaíba ela é quase que um polo então a maioria dos empreendimentos se concentram lá então o escorrer acaba sendo dependente né mas eu tenho uma crítica com relação a isso também uma questão de gestão e falta de organização como é que pode eu produzir a galinha o leitão carneiro e eu nem passo dentro da minha cidade eu passo direto pra parnaíba então acho que o setor de abastecimento da agricultura tem que observar essas coisas que tem que passar no mercado tem que vir aqui né e se não vender aqui lógico passa por lá a gente tem que passar pelo menos dentro da cidade que a gente produz então a luz correia é muito dependente principalmente essa questão de saúde né nosso pronto-socorro estadual hoje é na cidade parnaíba de seu arco verde quase que 100% a gente depende dele tem muito ainda o que fazer a luz correia é não se tem filho mais aqui a gente não tem não tem oportunidade do cidadão escorrer sei lá que nome é identidade filho de isso que ele sai com parnaíba um parnaíba que nós a gente já teve no passado mas não tem mais então se no passado o recurso era menor a oportunidade a questão da saúde era ainda mais precário e tinha essa dependência acho que essa dependência também além de ser uma dependência natural da saúde do comércio de serviços é também por conta da influência política acaba sendo uma dependência política de lideranças de Panaíba ainda eu acho que é uma dependência assim no sentido de que os líderes que assumiram e os que vão assumir para se pensar o seguinte eu tenho que ter minha cidade grande é uma cidade turística e eu estou com a maior faixa de praia então o escorrer não pode ser uma cidade que só tenha uma cidade dormitória o cara vim passa o dia na praia de noite ou ele dorme ou ele tem que ir para parnaíba entendeu que aqui não tem a estrutura noturna para ele então a gente precisa pensar nisso ao longo prazo não vai ser da noite para o dia que vamos conseguir sei lá botar a hora para funcionar mas a gente pode botar outro lugar para funcionar ter outro ambiente né então acho que é é a dependência de parnaíba ela tem que ser quebrada pelas lideranças que assumem tem que pensar minha cidade grande parnaíba é grande mas minha cidade também vai ser eu já tô vendo aqui o hilton já se projetando aqui prefeito deputado no futuro aí porque a visão é bem é bem é bem senador senador e aqui essa região norte do piauí nunca teve um senador quem sabe no futuro eu não sei o senador do norte do piauí daqui dessa região não já teve mão santa é teve um santa e foi muito bom quando não santa estava por aqui porque pelo menos ele divulgar o litoral é com aquele jeitão particular dele meio meio doido de vandos mesmo a cor e ele é alguém dele vai ver aí deixa ver aqui é aqui é sem filtro sem pauta sem nada ele é interessante mas assim deixa eu comentar aqui contigo já que a gente está falando aqui é vamos falar o teu o senador de vocês aqui o ciro nogueira hoje é bolsonaro é o mão santa também parnaibana bolsonaro aí o governador do estado ela com o presidente do ex-presidente do lula né e o hilton vera como é que fica a briga de faca agora que nós vamos entrar hoje em dia ninguém pode falar mais nem na hora do almoço nessa questão de lula e bolsonaro mas já polarizou né o lado está polarizado eu acho que isso atrapalha tanto dedo do do municipal desde o estadual qual é o teu partido meu partido é o psd 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 hoje é do deputado georgiano deputado julho né que controla no estado são os chefes do estado e eu acho que o que acontece muito consegue a gente precisa entender como eleitor de que eu não posso trazer uma discussão nacional a nível municipal até outros problemas é outra situação e eu também não posso pegar essa eleição a nível nacional e trazer para dentro do meu estado entendeu eu acho que dentro do estado dentro do município é o seguinte eu escolho quem é melhor independente disso ele tem que ter a autonomia de governar com quem seja o presidente quem seja o deputado e quem seja o governador então eu penso dessa forma eu particularmente hoje eu sou admirador da situação do ciro gomes voltei na eleição passada nele que é bem aqui do ceará e o ceará tem problemas tem todo estado tem mas se você for olhar o turismo no ceará se você for olhar desde do taço geressat até agora a própria cidade dos ferreira gomes lá do ciro e sobral eles investiram muito em educação apesar de críticas com relação à educação dele tem um salto sim deu um salto e deve desde chegar ao barato para o brasil nós visitamos uma escola numa comunidade em sobral uma creche esqueci o nome agora a conta mais do lado da creche tem um ginásio poliesportivo e aquilo aquilo não entrou na minha cabeça entendeu porque a minha cidade de 30 mil habitantes tem dois ginásios poliesportivos um tá perto de cair e outros estão prometendo a reforma e lá do lado da creche do lado da creche lá por mim praticar educação física o menino novinho tem uma um ginásio que ele ficou dando nó na minha cabeça primeira coisa que revolta revolta você né e tipo assim eu como político que eu posso fazer na situação que estou a vontade é angustiante mas sobral é muito interessante é uma cidade organizada tem problema mas é bem organizado isso é a terra lá do ferreira gomes eu gosto muito sério eu possivelmente votarei nele no primeiro turno acho que vai dar segundo turno e voto nele no primeiro turno mas assim ele tem uma característica de ser lá de coronel que o pessoal diz né coronel zão boa salzão a lá bolsonaro sei lá e isso acho que acaba atrapalhando pra ele não sei na realidade é um cara com muita capacidade ele nem isso foi ele deu uma uma aliviada com a tonalidade que o cara que sai lá do interior né ele 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 é mais um pouquinho assim ele fala mais alto né eu tenho um pouco eu até me me compara assim um pouquinho com ele assim com relação às vezes eu nas questões porque a gente tem que falar um pouquinho mais grosso tem que bater na mesa para as coisas andar entendeu porque às vezes quando você vai com muita leveza parece que as coisas vão andando de acordo com a lentidão e parece que quando você aumenta a tonalidade da voz não de brigar mas isso é mais incisivo naquela situação de eu acho que uma posição de mostrar uma coisa é um curso eu acho que eles têm essas caracteres são deles né caracteres do próprio searense você conversar com o searense verdade ele trabalha duro ele é mais né se você vê o cara que recebeu muito searense aqui no escorreram os caras chegaram aqui né não eram empresários hoje grande ama os caras são porque são batalhador vão para cima mesmo faça chuva faça só que ele está trabalhando ele tem essa característica mais de cabra levantar cedo da cara que ele está bem então eu admiro a situação do ciro gomes eu vejo que após polarização entre lula e bolsonaro o lula bora botar mais fogo nessa linha lenha nessa fogueira lula e bolsonaro vai dar quem o bolsonaro eu acho que é o fato do lula não está indo para a rua hoje o lula não está indo para a rua é o bolsonaro avança porque o bolsonaro está no governo que está no governo eu acho que eu acho que com a desistência do 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 ex do juiz lá do mundo exatamente agora esse bolsonaro favorece o bolsonaro porque o cara que votava no moro é porque ele nem queria a situação do bolsonaro se deu um se arrependeu ali e se apoiar no moro e aí não quer votar no lula que ele já não voltou no passado na idade votou no bolsonaro então eu acho que isso acabou levando pra ele vai ter uma disputa acirrada entre bolsonaro e lula é eu acho que o fato do lula não está na rua não está indo pra rua é uma campanha muito forte em rede social mas não está na rua e isso pode que atrapalhar o pt nessa nessa briga aí não é briga feia o fato de ser pt eu acho que já ainda tem um antipetismo ainda muito forte cresceu é a questão da cor vermelha o bolsonaro mandou tirar lá tem um combinado para tirar lá do pl o negócio vermelho agora é né eu vi até uma reportagem de usar branco então azul né mas assim eu admiro muito a situação do avaliando né como como pessoa como alguém que teve acesso a alguma política pública gerada pelos dois pelo bolsonaro pelo lula e ou a situação eu 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 gosto de analisar bem mas vou te dizer bem com situação nós somos um país se você perguntar qualquer cidadão lá na esquina que é responsável pela saúde pela educação pela geração de emprego ele vai dizer que é o estado ele vai dizer que é um empresário ele vai dizer que é a família ele vai dizer que é o estado é o governo responsável é o prefeito é o governador é o presidente da república responsável por direcionar isso quando você pergunta ele quem é responsável por educar seu filho ele não remete à escola ele remete a ele a educação do meu filho sou eu que dou os princípios da minha família eu que minha família é uma família que obedece isso obedece aquilo da família então nós temos um país dividido na situação conservadora e numa situação meio que socialista então é o cara que entrar lá ele precisa entrar com essas duas visões ele não pode entrar só sendo socialista com aquela com as políticas de progressistas de avanço do algumas pautas que são desinteressantes para os conservadores e nem pode ser um cara é que eu nem considero bolsonaro conservador eu vejo que ele tem entrou nessa onda aí ele não pode ser 100% conservador eu acho que ele tem que ser tem que ser um cara que pensa das duas formas nós temos um país que é muito cristão tem suas crenças então ele precisa ser respeitado nas suas crenças a família e tudo aquele negócio do conservadorismo e tenha as pessoas que têm a vulnerabilidade que aí entre o socialismo e tal então acho que tem que ser o dois né tem que ser ele não dá pra ser só um equilíbrio é porque se radicalizar muito para a esquerda pode ser que ruim se radicalizar demais para a direita exatamente então assim eu acho que o lula teve um papel muito grande em algumas questões no brasil mas aí já no segundo mandato já começou a usar máquina já para se reeleger segurar todo custo enfim aí entra a questão de corrupção todo mundo sabe que existe tem eu vou dar um palpite aqui eu acho que pulso é possível que o lula possa ganhar meio que apertado mais ganha o nordeste da lula né agora sim o que a gente está vendo no país é uma é uma coisa ruim a gente passou a viver isso desde 2018 né quando é 2014 ali com a eleição da dilma na verdade o país vem vivendo a coisas ruins entra numa crise crise que o mundo tinha assistido desde 2008 pai não tinha visto isso passou a ver depois 2010 2014 e isso ficou ruim agora eu sou da idéia também de que a política precisa ter alternância tem que alternar é um grupo se manter muito tempo no poder eu acho que isso é ruim seja ele de esquerda seja de direita né quando ele fica muito tempo no poder a isso acaba sendo uma espécie de ditadura ela se sente dono do poder na realidade ali valdo é o seguinte é eu sempre comparar a direita e à esquerda com parafuso você aperta para a direita o negócio fica bem arrochado e se você frouxa demais nós quero desce tudo e segura os dois têm falha né pode só de uma linguagem não pode falar e vai divulgar pode estrompar que é né você romper a rosa exatamente e se você for colocar você não tem um parafuso e um negócio da verdade eu acho que não pode ser o dois tem que ser ali nessa situação e para o governo do estado governo do estado aqui para o governo do estado governador faz sucessor fazer sucessor não é fácil não é fácil não é ele então tem 16 18 anos de governo para a região norte do piauí eu vejo uma deficiência do governo do elito porque porque tem situações que acontece mais na véspera da eleição isso é notório todo mundo sabe o eleitor sabe os políticos sabe mas eu acho também aí eu entro com relação aos líderes do norte tem que ter uma cobrança efetiva com o governador entendeu tem que ter uma parceria com o governo do estado porque se você ficar nessa nessa briga com o governador você não vai conseguir nada e outra tem liderança política que não quer saber de nada com a sociedade que é empregar um parente em um cargo técnico governo do estado e com o final e não é assim que funciona eu acho que ele tem que bater de frente com o governador o governador precisa de asfalto nós temos duas ruas três ruas e no escorrer asfaltado em 80 anos uma cidade turística na principal ela tava de pirulita não é eu acho que já tava vindo pra cá entrei numa rua ali tem uma cratera é mostro deficiências que eu acho que o governo do elito avançou em algumas coisas mas outras deixou por exemplo a questão do turismo não entra na minha cabeça uma secretaria de turismo poste do piauí com que nós temos um turismo de luiz correia parnaíba cajueiro e outras cidades que têm outros outras questões turísticas que ele já não é o litoral mas tem uma situação de que a pedra furada não sei o que e tal toda cidade tem um controle a secretaria é paga calçamento quase que sempre você então calçamento é importante trazer vou é mas eu acho que não é a secretaria certa para estar executando calçamento tinha que estar trazendo asfalto para ligar é a estrada do sobradinho que o povo pede até não era para a população que era para tá que é arborizando e costuma uma situação de não sei uma praça pública um local de lazer lá na lagoa do sobradinho quando a lagoa que foi divulgado nacionalmente turista chega lá achei quase que o carro quebrado agora que fizeram uma estampa buraco melhorou chega lá não tem nada então tem que dar uma estrutura para o cara que tem um base lá que vende a cerveja que vende o tilapia assado é linda a lagoa é linda mas falta estrutura tem que ter um parceiro de quadriciclo tem que treinar os guias então acho que corra bem simples que a secretaria poderia poder investir né o asfalto urbanizar a lagoa está investindo em calçamento lá no sul do piauí nada contra o sul mas no sul do piauí é em um bairro aqui da cidade né na zona rural que a estrada é pavimentada de calça de pensar tem lá calçamento da secretária de turismo está errado não acho que o interior precisa de calçamento sair da poeira da lã mas não é a secretaria correta para investir então acho que o governo do elito falha no turismo muito no turismo principalmente da região norte e eu acredito que as pessoas têm um sentimento de mudança né eu não sei como é porque se então tentando trazer aqui também está polarizado a polarizar não trazendo a discussão hoje assim se você olhar é dos líderes dos grupos políticos correr é quase 100% com o rafael fonteles o ex-candidato né o rafael silva é rafael fonteles a prefeita manhã fontenelle é rafael fonteles o ex-prefeito que é rafael fonteles então se a gente for analisar pela questão do voto só os três aí né se a gente for levar em consideração que eles consigam transferir esse voto são mais de 15 mil votos é transferido diretamente para o candidato rafael fonteles então candidato pré-candidato hoje é um pré-candidato forte e nós temos por outro lado algumas lideranças que é tem uma certa ligação com o ministro cid nogueira e consequentemente vão votar um doutor silvio nós estamos analisando muito bem essa questão não quer errar eu acredito que tem que ter alternância eu vejo o doutor silvio ainda muito lento eu sou comunicador social e estudo rede social quase todos os dias eu vejo ainda enquanto o rafael fonteles está no tik tok né o silvio ainda tá com aquela mídia antiga uma propaganda antigo e eu acho que isso precisa mudar se você quer conquistar o eleitor se mudar aí é um cara é um cara experiente foi prefeito teresina é um cara bem técnico né e tem um cirurgia ajudando ele traga então acho que pode futuramente hoje há um sentimento de mudança muito forte mas rafael fonteles vem da base do é que ela tem muito prefeito e e tem um governo do estado na mão então é a máquina que sentar duas da máquina eu acho que eles têm um pouco podem se ganhar eleição também continuar o rafael mas há um sentimento de mudança muito forte ea região norte principalmente bom quero eu vejo que tu um cara que além de estar dentro da política estuda política um cara bem antenado com a política toda do estado né é a gente a gente percebe isso pela tua fala espontânea isso é legal eu acho que até pra quem está aí acompanhando agora que é ter o eleitor não é ter o eleitor e pode ver isso essa qualidade aqui do nosso parlamentar wilton veras isso é legal eu acho que a gente tem que sentar procurando ali antenado porque a gente tem que ver essa situação com estudar né porque às vezes o cara pode ser é você é meu amigo e tal mas não é um cara bom na política ele não traz o benefício então acho que a política da presença de bons políticos cara de gente tem gente nova de renovar independente de idade claro claro acho que é bom escolher espírito inovador e ser um cara comprometido com a corra pública de pelo menos que entenda o que é a coisa pública não eu tenho gente que entra aí na verdade pra pra vendo isso aqui mais como um negócio do que negócio como uma possibilidade de transformar a vida das pessoas sinceridade quem entrar aqui pensando que é um negócio lucrativo talvez até ser bem talvez mas eu tenho certeza que a maior possibilidade de se dar mal porque a coisa pública eu acho que ela tem que ser tratada realmente dessa forma aqui o salário do vereador de luiz correia entre quatro mil quatro mil quinhentos reais então se você foi levar em consideração a não ser que você seja um cara muito ruim pra quando uma pessoa tiver uma necessidade precisar de você você não possa ajudar ela de nenhuma forma e assim com relação a financeira se fosse pra eu ser o cara que tivesse aqui pra por causa do dinheiro não estaria não entrei por causa do dinheiro tanto é que eu tive tudo quanto a de proposta para fazer parte da gestão ter os cargos tem então mas só que assim eu tive na casa do eleitor dizendo que ele ser diferente que eu ia é esse compromisso com ele toda falando mais alta que tem então que o que fala mais alto pra mim não é o dinheiro eu acho que a palavra a palavra pesa mais né pessoal diz assim hoje não existe palavra porque tem caneta e papel por isso que a pessoa assina é preciso ali ficar registrado porque senão o cara não tem palavra e eu sou mais do modelo antigo se eu der a palavra pra ti eu vou ficar refém da minha palavra então eu sou mais desse lado de se comprometer então assim eu sempre busco a solução primeiro pra depois vem conversar e tentar resolver meu irmão mas é isso que conversa boa que conversa show essa aqui com o wilton velas vereador de luz correia e eu só quero aqui te agradecer eu imagino que a gente já está caminhando aqui para o final já tem quanto tempo aí de gravação 50 uma hora pronto deu 55 que é o número do partido dele é por aí né mas o wilton é que a gente fica nessa média de 40 50 minutos uma hora até porque os caras que estão assistindo a gente aí não se sentiu de saco cheio não mas aqui foi uma boa conversa uma conversa de política e é legal a gente passeou pelo município de luz correia foi em parnaíba depois no estado depois na esfera federal e a política precisa ser discutida porque se a gente não discutir isso aqui da forma tem que ser discutido algumas outras pessoas vão se aproveitar disso e fui promover uma política ruim eu costumo dizer nós estamos finalmente uma questão dizer o seguinte às vezes você não gosta da política eu talvez eu acho que as pessoas não gostem da politicagem da situação barata e tudo daquele aquela situação de política mas que as pessoas até gostam da política elas foram afastadas porque quanto mais afastada ela for pior torna situação para a pessoa que está sendo afastada que às vezes a pessoa boa e pode estar contribuindo eu acho que o empresário tem que estar na política sim eu acho que eu acho que todo mundo tem que dar o professor todo mundo então assim porque cada um dá uma contribuição de um lado diferente quanto mais distante ele tiver que ele tiver boa vontade que ele tiver vontade de fazer as coisas quanto mais distante ele tiver pior é a situação para ele e para e aqueles que já tem aquele pensamento que se aproveitar vão entrar e pensar bem ele nunca vai pensar no próximo então a gente vai ter cada vez mais pessoas ruim e você vai chegar um determinado ou você se envolve ou então você vai receber é ser obrigado a receber aquilo que a política te oferece que hoje infelizmente nós temos de pior a gente foi olhar a maioria dos políticos tem um estado é pouco mesmo aquele lá que cara que quer fazer o retrato do nacional tá até fazendo isso ficar de uma dele sendo recebido aqui embaixo de uma forma sei lá com cara bem 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 ruim parece que só tem dois partidos no brasil nem dos partidos parece que só tem dois nomes no brasil lula e bolsonaro as pessoas não com muitas pessoas não estão conseguindo enxergar que existem outros partidos outros nomes na outras idéias boas idéias brasileiro o louis corrente o brasileiro e aliense o brasileiro tem que pensar o seguinte a gente testou o bolsonaro e não foi tão legal a idéia pra mim na minha avaliação então vamos seguir vamos testar outro não é deixar o mesmo nem voltava o passado vamos testar outro seja o ciro a a senadora simone que está se propondo com sei lá alguém que seja diferente não deu certo remove até na vida ninguém quer voltar à vida alguém quer voltar na sua vida e bota outro porque assim cada ele o bolsonaro bolsonaro deu uma contribuição em alguma área deu em algum momento foi muito ruim então o lula deu deu então mas mas vamos todo tempo à frente que eu acho que cada um vai dar uma contribuição na área de frente vai ficando melhor quem sabe a gente não acerta uma hora a gente não acerta a gente ficar sempre voltando o retrovisor para trás e olhando para trás esse acaba também dirige olhando só para trás e dirigiu todo vai bater em alguma coisa quebrar como fica as duas maiores força né polarizando um brigando com o outro saca a todo lado do todo lado do bolsonaro e não enxerga aqueles candidatos outras possibilidades possibilidade não eu acho que tem gosto para todo mundo né irmão satisfação grande muito obrigado por receber a gente aqui o espaço fica aberto acho que depois de outras eleições depois de outras coisas aí falar sobre qualquer coisa eu vou falar sobre a nova luz correia eu gostei de uma outra luz correia a gente pode voltar e começar gostei do podcast né conversa boa conversa boa conversa bom muito legal e de fato é legal porque assim a gente fica bem à vontade né a entrevista cara pergunta você responde aquela cor técnica de cara eixe será que ele vai me fazer uma pergunta polêmica aqui não é que o cara fica livre para responder eu não tinha participado um podcast eu que fico grato pela pela participação e vamos vamos estudar uma idéia para a gente botar esse negócio aí bem pronto pronto gostei irmão muito obrigado e boa sorte na caminhada você é um cara de futuro tem futuro a gente tem conversado aqui também com outros nomes como o rafael e isso advogado é um cara também voltei no rafael para o prefeito pronto já é partidário dele mas então vai caminhar junto com o deputado aí mesmo os deputados não na realidade assim eu tô eu tô olhando a política aqui com relação a a região norte eu eu votei em candidatos que são do sul já era uma eleição e decidir nessa eleição não votar mais por quê que é o seguinte o eleitor ele vota num candidato tem a melhor proposta e tudo né e eu acho que é o seguinte a gente precisa de liderança na região norte o cara que é da região norte obviamente ele traz os recursos envia está mais presente na região então decidir dessa vez escolher um candidato na região norte tanto para estadual estou pensando em alguém que seja federal porque senão não tem nós estamos carentes nós temos alguém aí que não é daqui então se não é daqui não traz recurso para cá e tem outro deputado que tem muitas muitas cidades acabam um pedacinho de calçamento para um pedacinho de calçamento para outro nós estamos presente de alguém que invista forte aqui que cresça essa região então nós temos que ter governador e senador que tem compromisso com o luiz correuense com a região que a região a luiz correu ela não cresce sozinha ela cresce junto com parnaíba junto com caio verde da praia ela cresce junto com cocau com bom princípio nós temos várias divisas então acho que é o momento a gente pensar em focar nessa região nós temos do da região norte para cá nós temos mais de 400 mil votos será que nós não conseguimos eleger um deputado estadual para o deputado federal 2 será que nós temos força para incentivar o governo do estado a investir aqui eu acho que a gente precisa pensar agora dessa se tiver uma bancada forte consegue até ter influência dentro do governo do estado exatamente irmão a conversa é boa é boa a gente chegou a finalizar voltou de novo mas agora obrigado ao fim né obrigado eu que agradeço você que está acompanhando aí curte compartilha se inscreve ative sininho e para a gente poder continuar conversando aqui com nossos parceiros obrigado abração